Fala aí galera, como é que vocês estão hein? Tecnologia de quinta, toda quinta-feira aqui no canal do Cristiano Sai esse quadro Hoje eu vou comentar sobre uma coisa muito interessante Sobre trabalho remoto, não só em casa como em outros lugares também Principalmente relacionado a esse clima maravilhoso que está É aquilo que eu sempre estou falando galera, 2020 Inverno com cara de verão Isso aqui está maravilhoso, está do jeito que a gente gosta E eu vou fazer umas observações sobre trabalho intelectual Trabalho criativo aí no verão fora do escritório, tá certo? Olha a vinheta, rapidinha essa vinheta hein? Estou padronizando as novas vinhetas aqui do canal para ficar mais bonitinho Tem que fazer mais né, para os outros quadros, mas enfim Essa vinheta é rapidinha, então corre aqui embaixo, deixa o seu joinha Se inscreve aí no canal, acabamos de passar aí a marca dos 2 mil inscritos Muito obrigado a todos vocês E continue acompanhando aqui, que aqui tem conteúdo para bater de pau, tá certo? Como diria minha mãe Bom, eu sempre comento sobre isso né, porque é aquela história galera Eu não trabalho home office, tá certo? Eu trabalho remotamente né, então Todos esses locais aqui ó, eu já trabalhei de muitos desses locais aqui da praia De sítio Aqui olha só esse escritóriozinho aqui no sítiozinho da minha tia Um dia que eu estava lá, que maravilha Enfim, trabalhar com essas paisagens aqui numa pousadinha Então, o trabalho remoto, exceto é claro né galera, nessa situação atípica que a gente está vivendo de pandemia O trabalho remoto é um mundão cara, você pode trabalhar de qualquer lugar né Claro, você pode trabalhar por exemplo, eu já trabalhei nesse local aqui em Paraty Olha só, na beira de uma piscina, tá certo? Põe o computador na mesinha aqui, as mochilas, as coisas Fica trabalhando ali, sentindo aquela brisa fresca, gostosa né mano, do local E é maravilhoso, às vezes você Em alguns minutinhos né, entre um café e outro, você dá uma deitada assim Fica olhando o marzão Essas coisas todas diferentes né, porque é aquilo Quando a gente está no escritório, a gente fica o dia inteiro Em um local fechado, climatizado, com ar-condicionado né E as nossas pausas, dificilmente a gente vai ter uma pausa no escritório A gente vai sair de lá, de dentro do prédio Pra ir tomar um sol né, sentir um calorzinho Inclusive isso é uma coisa que Aqui também ó, do lado da outra piscina, aqui do lado da praia, olha só Esses são os locais gostosos de se trabalhar né, quando você trabalha remotamente E no escritório você dá aquela pausazinha ali de 5 minutos Você continua dentro do ar-condicionado Dificilmente você vai sair dali, você vai tomar um sol né Inclusive é só uma coisa que mano, eu lembro na época que eu trabalhava em escritório assim Era complicado, eu estava sempre com Sempre fungando né mano, sempre meio gripado, meio resfriado por causa do ar-condicionado Estava sempre com frio, sempre usando blusa né Porque aquilo, você sai de casa muito cedo Você tem que pegar trânsito até chegar no seu trabalho Então quando você sai cedo está frio, aí você já bota uma blusa Você chega no trabalho e está o ar-condicionado ligado Quando você sai de lá já está de noite, já está frio de novo né Então a gente perde muito disso aqui ó véi De sentir o solzão queimando a pele né véi De sentir esse calor que pra gente que gosta de verão, de calor, essas coisas Faz uma grande diferença na nossa vida, no nosso humor Só que tem o lado B disso também Enquanto a gente trabalha assim mais ao ar livre né Porque aquilo que eu falo, pandemia lógico Trabalho remoto se resume a home office Trabalhar na sua casa né Mas mesmo em casa Eu sempre opto, olha só aqui Eu gosto de trabalhar nesse local aqui ó Já me instalei aqui com a minha mesinha Com a minha cadeira, olha só De escritório ainda Mas Sempre ao ar livre Porque eu gosto Isso daqui me inspira muito né É um tipo de ambiente que eu gosto de estar né Só que isso tem um lado B também Dependendo do tipo de atividade que a gente tá fazendo Conforme você tá num ambiente Que a temperatura é maior Você tem assim uma Você cansa mais rápido Tem esse detalhe também Que eu tenho percebido aqui Normalmente eu fico nesse espaço aqui Que eu estou De manhã De manhã é um horário que Tá um calorzinho gostoso Mas ainda não tá quente Quando começa a ficar quente Principalmente depois de concentrar né Você se concentra bastante Pra fazer as atividades aí Do dia a dia né São atividades intelectuais Obviamente que a gente desenvolve No trabalho remoto Mas o ponto é Depois de um tempo trabalhando A mente começa a ficar um pouco cansada E aí é aquela história né Por isso que a técnica Pomodoro De produtividade Ela é maravilhosa Porque a gente pode alternar né A gente alterna Trabalha 30 minutos focado Tô aqui pá Programando Concentradaço Tá certo Depois eu fico 5 minutos fora Então eu saio Você pode deitar na rede Você pode olhar o mar Ou então quando tá em casa né mano Vai lá embaixo Bate um papo com a mulher Deita um pouquinho na cama Põe as pernas pra cima Pra poder a sua mente voltar Isso é claro né Quando você tá no escritório No ar condicionado A sua mente Ela não cansa tanto Esse que é o detalhe né Porque o fresco Ele ajuda a sua cabeça A ficar mais Relaxada né Eu imagino que isso tem a ver Com pressão sanguínea Algumas coisas biológicas aí Mas mesmo no escritório Se você puder adotar Essa tática do Pomodoro Ela é ideal Pra você aguentar Longas horas Programando Trabalhando Desenvolvendo campanha De marketing Seja lá o que você faça né Na sua carreira aí De trabalho intelectual Adote essa técnica mano Pomodoro Pesquisa aí no Google Basicamente é assim Você vai trabalhar De 25 minutos A 30 minutos direto Focado E aí depois Você faz 5 minutos de pausa Porque claro Não vai cometer aquele erro Que a gente comete no escritório né Que no escritório É muito comum A gente trabalhar 25 minutos E passar 5 minutos No celular Falando no WhatsApp Mexendo em rede social Olha aqui também Que beleza De lugar pra se trabalhar É claro Você não vai ficar Tantas horas assim Nessa posição Mas você pode trabalhar Um pouco nessa posição Você muda pra outra Enfim Você vai variando né Olha aqui também Nunca vou esquecer Esse lugar aqui Marzão lá embaixo Meizinho aqui Programando Dá 5 minutinhos Fica lá olhando o mar Depois volta Então é uma vida assim Muito bacana No trabalho remoto Mas essa técnica Pomodoro Ela serve pra tudo Não só pra você Trabalhar remoto Trabalha meia hora Tinha 5 minutos de pausa Se possível Sem usar celular Sem usar computador Sem nada 5 minutos pra você Vai dar uma caminhada Sai Vai tomar uma aguinha Vai Dar uma volta Eu trabalhei numa universidade Mesmo ano passado Que era bacana Por causa disso Eu saia de lá Eu saia de lá E ia andar Descia as escadas Subia de novo Em 5 minutos Fazia uma coisinha assim Pra sair daquele ambiente Pra tirar a mente Daquela concentração Do trabalho Que a gente está fazendo Que eu estava fazendo Na ocasião Pra poder a mente descansar E depois você volta Você fazendo isso Ao longo do seu dia Quando acaba o dia Você não está tão cansado Quando acaba a semana Também Principalmente se você Às vezes Porque a pandemia A pandemia Vai fazer o que A pandemia Trabalhar Então você tem que trabalhar Pra trabalhar de sábado De domingo De feriado Vai trabalhando Foda-se Seja banco de horas Ou seja hora extra Imagina se acumular Vários dias de banco de horas Quando acabar a pandemia Você poder tirar Uma semana Duas De folga Pra você viajar Pra você sair Agora não dá pra sair mesmo Então Acho que essa é a época Pra trabalhar E a gente usando Essa tática do Pomodoro A gente consegue trabalhar Muito mais Esse que é o ponto E não é aquele trabalho De escritório Que você fica lá Fazendo hora Você fica lá Sem produzir nada Não É um trabalho produtivo Por quê? Porque a nossa mente Fica descansada Então Fica aí essa dica Tanto que eu percebo Que essa técnica Do Pomodoro Me ajuda Até nessa situação Do calor Que eu consigo trabalhar Tomando um solzinho Alguma parte do corpo É claro que não na cabeça E também não pode Deixar o sol Pegar o computador O computador Não aquecer Mas você pode trabalhar Por exemplo Com as pernas no sol Sentindo aquele solzinho gostoso E programando aqui Deu meia hora Para Desce Toma água Vai Dá uma deitada De cinco minutos Depois volta Isso daí é maravilhoso Uma das melhores coisas Para produtividade E que vai agregar Muito no home office É aquilo que eu sempre falo A gente tem essa tendência A trazer aquele ambiente Do escritório Para casa De ficar numa salinha Fechada Com ar condicionado Essas coisas Mas eu acho que isso limita Muito o potencial Do trabalho remoto Eu acho que o próprio home office O escritório em casa Ele limita muito As possibilidades Do trabalho remoto O ideal é que a gente Tenha de fato Um trabalho remoto Um trabalho que possa ser Executado em qualquer lugar Aquela história Claro que no Brasil Não dá para fazer isso Mas você sentar ali Na mesinha do McDonald's Você vai de tarde Lá está vazio Tem Wi-Fi Você fica lá Trabalha umas horinhas de lá Trabalha de um parque Trabalha de um lugar assim Aqui no Brasil Só funciona isso Para pousadas E hotéis Locais fechados Você jamais vai pegar Um computador Abrindo um local público E a chance de você ser roubado É imensa Mas eu acho que essa é a palavra Diversificação de locais De trabalho Mesmo em casa Você pode ter mais De um local de trabalho Ou mesmo Eu sempre falo Tem aqui Em cima Para pegar um solzinho Quando esquenta muito Ou quando eu encho o saco Eu desço Tem uma mesinha lá embaixo Aí eu trabalho Às vezes na cozinha Às vezes Tem alguma atividade Mais analítica Trabalho deitado Às vezes é uma reunião Trabalho em pé Então É uma coisa assim De variar Isso eu acho que É muito legal E ajuda a gente A gente não ficar cansado Não só mentalmente Mas também fisicamente Porque depois de oito horas Em uma mesa de escritório Ali As costas doem Tá ligado Você fica com dor nos ombros É horrível Muito desconfortável Então Você variar É ótimo Para você Poder Mesmo depois Da pandemia Que se Deus quiser Agora Trabalho remoto Veio para ficar Aí Não perca Essas dicas Você puder Você puder Você puder ter um trabalho Remoto Com horário Flexível Também É uma das melhores Várias coisas Porque aí Você pode ir de manhã Por exemplo Para a praia E trabalhar de tarde E de noite Tá certo É uma coisa assim Muito legal Galera Então Vou ficando por aqui Com mais esse vídeo Aí Dessa Esse quadro aqui Da tecnologia de quinta Deixando aqui Umas imagenzinhas Inspiradoras Para a gente lembrar Como é que era a vida Antes da pandemia Quando a gente tinha Mais mobilidade Em breve Para quem acompanha O mundo das SUVs Vai sair O review Desse carro aqui MicroSport Que eu tive Eu rodei 25 mil quilômetros Em seis meses Desse carro Maravilhoso Andei muito Com esse carro Foi muito legal Então é isso galera Fiquem com Deus Se você for novo Aqui no canal Seja bem-vindo Deixe seu joinha Aqui tem vídeo novo Praticamente todo dia Às nove da noite De sábado e domingo Ao meio dia Eu sou o Cristiano Esse é o canal Do Cristiano E Seja bem-vindo Se você for novo Não deixe de se inscrever Aqui Clicando no botãozinho Vermelho Deixe seu joinha No vídeo E Até o próximo vídeo Se Deus quiser Provavelmente amanhã Às 21 horas Sai um vídeo novo Para vocês Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto